Oi gente, olá meninas e meninos, o Artão de volta, tudo bem com vocês aí desse lado? É, que bacana, ó, já entram, hein? Fico feliz. Pra vocês que estão chegando aqui agora, ó, muito prazer, eu sou a Dani. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, se você não é inscrito, já por favor já se inscreve aí, tá bom? Se inscreve no nosso canal, pra você também aprender um pouco mais sobre essa talagarça, do artesanato bem gostoso de fazer e bem rapidinho também, é, rapidinho assim, né? Dependendo de como você vai fazer. Fica mentindo, né? É. Gente, ó, como que tem bastante perguntas sobre como lavar o nosso tapete, e eu tô aqui, eu já tô aproveitando, ó, tá vendo a molhada, choveu hoje, ó, choveu uma aguinha aqui, falei, vamos aproveitar, que nós tá com a mão na massa, ou a mão na água, e aí vamos fazer a lavar aqui, ó. Eu vou lavar aqui, ó, um tapete com agulha mágica e um tapete com amarradinho. Pode colocar na máquina? Sim. Até esse aqui com amarradinho a gente pode colocar ele também na máquina, tá? Mas no modo delicado. Ou se caso você quiser lavar, de jeito que nós vamos lavar aqui, põe no chão, com a vassoura, e coloca pra secar normal, também pode. Hoje não tem sol, mas não precisa colocar no solão. Esse aqui demora mais pra secar, né? Aquele também, né? Vamos lá, né? Ele fica bem peludo, ó. Tá vendo? Esse aqui é mais rapidinho, a gente coloca no varal. Não precisa colocar no solão quentão, sabe? E esse aqui também. Tem muita gente que pergunta, Dani, mas ele não vai desmanchar. Oi, gatinho, vem falar oi, fala oi pros miguinhos, fala oi pros miguinhos, fala oi. É a Jasmine, gente, fala oi. Fala oi. Oi, bate aqui, bate aqui. Pá. Bate aqui. Pá. Bonita. Olha lá, tá molhada aqui, rapaz. Pode bater assim e não desmancha, tá bom, gente? Esse tapete aqui já foi lavado, batido. Sem trifugada, que eu tô aqui, aqui onde eu tô não tem, é, não tem tanquinho. Esse aqui, esse aqui é nossa área, aqui não tem tanquinho, ó. Então a gente vai lavar ele aqui, tá bom? Eu ponho ele aqui no chão, ó. E aqui também não tem água, só tem esse chuveirão aqui, a gente vai, vamos molhar ele aqui, depois eu ponho a, jogar o sabão em pó. Deixa eu dar, vamos aqui pra casa, deixa eu dar uma amarrada aqui na minha saia, gente, que eu peguei um saião, tô de saião, né? Compridão. Vou ligar aqui, ó. Ó, eu vou molhar o meu aqui, pra não poder depois jogar sabão em pó. Gente, ó, esse aqui, ó, é antiterrapante que caiu ali, vazou aqui, ó. Esse negócio que faz, segura, gente, olha aqui, segura. Tanto é quanto a gente estiver passando, tem que tomar cuidado até de cair na roupa, porque se cair na roupa, a gente não dá nada naquele líquido, né? Ó, esse aqui é que o meu passou, ele pingou. Por isso que a gente vai passar, tem que passar e esparrar, ó, tá vendo, ó? Eu vou jogar agora uma vinha de sabão em pó, vou lá pegar, pra me entregar aqui, ó. Vou pegar lá. Aqui a gente fez a vinha de sabão, vou jogar aqui um pouquinho, gente, ó. E vou desligar, ó, com a vassoura mesmo, ó. Se você não quiser, põe na macra, né, gente, ó. Ó, só a coxinha de, de, de lavar mesmo. Vou desligar, se estiver muito sujo, né, esse aqui também, eu vou jogar. Esse aqui, ó, tô podendo, é só a vaca tão assim, ó, ó. Mas o certo também é colocar na macra. Esses aqui, assim, ó, pode colocar, tá, gente, se tiver muito encadido. O meu aqui, como aqui é rancho, molha o chuveiro. Esse aqui tava no chuveiro também, ó. O meu tá bem sujinho, tá, ó. Tá bem sujinho esse aqui. E a cor é clarinha. Gente, ó, não desmancha nada, ó, tá vendo? Atrás, ó. É, que aqui eu não tenho, tá aqui, como eu disse, não ia colocar. Mas quando eu estiver lá em casa, eu vou fazer outro vídeo pra vocês mostrando, batendo no, 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 tanquinho, tá bom? Aí, ó. Vamos desligar também um pouquinho com a vassoura. Ó. Tá bem sujinho, hein? Deixa eu pegar um pouquinho, tava sojante pra vocês iam. Jogem, bia. Penteando a sombra da ceia do bichinho. Agora nós vamos enxaguar eles. É, não vai ficar muito bonitinho, ó. Meu, né? Ah, vai sim aí, ó. Eu tava bem sujo. Esse caso também era até deixado de, de molho um pouquinho, né? Não vai completar com pressão pra vocês? Gente, aqui é o chuveirão. Mostra ali, viu, pra cima, ó. É o chuveirão aqui de tomar banho, viu, gente? Ah, deixa eu falar também, gente, ó. Esses, esses desenhos que vocês estão vendo aqui, o, esse daqui, esse que você não faz também, tá bom? Deixa eu arrumar minha briga aqui. Essa coisa tá feia, né? Olha só. Olha que lindo que ficou, até que limpou, ó. A gente não ia limpar só na mão, mas limpou sim, ó. Aí, isso também é uma coisinha, ó. Ó, o anjo que o rapazinho aqui passa atrás, gente, ele não sai tão bem, tá? Quando você sempre fuga tão bem, ele não sai, tá? Ó, que nem vaza água. Enxaguar bem, tá, gente? O meu aqui eu já vou, já dá uma adiantada aqui no meu, mas tem que enxaguar bem pra... Ah, gente, ó, eu esqueci falando do site, né? Se vocês encontram esse sapete aqui, ó. Esse sapete aqui, a gente pode fazer na agulha mágica ou na amarradinha também. É www.danitalagasta.com.br, tá? Você vai encontrar lá as telas, os barbantes, tá bom? Ó, já tá, tá acabando já, ó. Deixa eu torcer ele aqui. Deixa eu colocar isso aqui faz dois anos aqui. Olha só que vai mesmo, né, ó. Que ponhamos se já tá enxaguadinho, gente, ó. Deixa eu vir aqui. Anucado? Ó, vou pôr aqui. A gente coloca no varalzinho, você coloca no varal e deixa escorrer, ó. Mas joga bastante água, tá, gente? Pra tá... Pra tá escorrendo. Não precisa colocar no salão bem quentão, tá? Esse do amarradinho, olha só como que vai ficar. Ó, amarradinho. Agora ele ficou feio, depois ele fica bonitinho, tá? A gente vai colocar ele aqui também. Na hora que ele secar, ele vai ficar bonitinho. Ó, o bem. Ó, meu marido. Vem aqui, amor. Ó, vocês não conhecem meu marido, você fica meu marido, ó. Gente, ele podia tá lavando aqui, né, ó. Não, tava ali só de zói, só. É, né, amor? É isso aí, gente. É o que eu queria mostrar pra vocês. Agora eu vou aproveitar aqui, ó. Vou dar uma água aqui. Essa aqui é a harinha que nós temos aqui, gente, ó. Aqui onde eu sempre fico, toda sexta-feira. A gente vem pra cá. Todo não, né? Quando Deus prepara. A gente vem pra cá descansar um pouquinho. É onde eu faço os vídeos. Então, vocês, ó. Por favor, já se inscrevam aí no nosso canal, tá bom? E também lá no Instagram. Se você ainda não acompanha nosso trabalho, pode ir lá no Instagram. E também tem uns vídeos lá no TikTok também, tá certo? Se precisar de alguma coisa, temos todos no nosso site também, tá? Ó, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. E assim me permitir, tá bom? Tchau.